Música O Besouro, que foi o seu filme, o seu longa-metragem, o primeiro longa-metragem, só seu, né? Você pode chamar de seu, já trouxe uma certa notoriedade. O desafio agora é isso, é ganhar a notoriedade como cineasta? Eu acho que nem me preocuparia muito com isso, isso eu acho que é uma consequência, isso vem naturalmente. Então, o caso, por exemplo, do meu filme, ele ter sido selecionado pelos principais festivais do mundo, selecionado de uma maneira muito forte, porque lá não é que você se inscreve, lá tem curadores que vão buscando no mundo, escolhendo pouquíssimos filmes para serem exibidos nesses principais festivais. Foi o caso de um festival de Berlim, que ele foi selecionado para o Panorama Special, que foi uma coisa interessantíssima, cinco sessões lotadas de mais de mil pessoas. Aí sai crítica no Hollywood Reporter, como um dos grandes filmes que eles viram, fizeram uma crítica maravilhosa, uma crítica americana. Aí começa a ter outros convites, aí está Urmina, na Itália, ele ganhou o prêmio de melhor filme, que é o festival dos mais importantes do mundo hoje. Aí é exibido em Londres, agora estou indo para o festival de Chicago, nos Estados Unidos, que eles também selecionaram o Besouro para uma sessão especial lá. Isso é... e aí você debate com o público, entendeu? É... e com própria crítica também. Isso é formidável. Então, isso deu uma notoriedade fora os prêmios no Brasil, além de ter sido um filme de grande sucesso popular também, que ele fez meio milhão de espectadores, foi o quinto maior render do ano. Enfim, até além de tudo isso. Quer dizer, então, acho que a minha conexão com o mundo do cinema e ser reconhecido definitivamente como cineasta, que sempre fui, na verdade, isso vem naturalmente. Como que você se relacionou com a crítica? Eu sei que você teve uma sorte que o Besouro foi um grande filme, um filme muito aplaudido. Mas e a crítica? Você chegou a ler críticas negativas e como que você se relacionou com elas? Bom, primeiro, antes de mais nada, o nome está dito, crítica. Crítica é feito para criticar. Pode ser do bem ou mal. E você tem que lidar com isso normalmente. Todo mundo tem o direito de dizer o que quiser pelo filme. O crítico, no fundo, nada mais é do que um espectador que está dando a sua opinião, fundamentalmente. Um princípio embasado, um pouco mais de conhecimentos, mas que, no fundo, é um espectador. O espectador pode gostar ou não, e você tem que estar aberto a isso. Eu procurei fazer uma coisa seguindo a orientação de vários cineastas que, antes de meu filme ficar pronto, eu disse, João, um pedido, não leia crítica nenhuma, nem a boa nem a ruim, não leia. E aí, depois mostraram várias matérias do Woody Allen, do Quentin Tarantino, de vários cineastas que diziam que nunca leram as críticas dos filmes dele. E, aliás, alguns, o Woody Allen faz pior. Ele nunca viu o filme dele pronto. Nenhum. Ele faz um filme até edição, mas ele nunca viu projetado. Então, ele não quer nem sentir a reação do público. Quer dizer, então, é um pouco radical até. Mas, então, essa orientação, eu segui a risca, eu não vi nada. As críticas ruins, que eu sei que tiveram, algumas péssimas, normal, isso faz parte. Faz parte, né? Às vezes, tem filmes, o próprio Besouro teve uma coisa interessante. No Brasil, teve algumas críticas muito boas e teve algumas muito ruins. Internacionalmente, o filme, praticamente, só teve críticas ótimas. Isso foi curioso, né? E, às vezes, acontece isso. Teve filmes grandes, consagrados brasileiros, que ganharam prêmios lá fora, incríveis, e que aqui a crítica foi horrorosa quando foi lançada. Mas o Tropa de Elite foi um caso, né? E foi um urso de ouro de Berlim, entendeu? E foi um filme que virou um sucesso popular extraordinário, entendeu? Então, acho que isso também é muito relativo. Já escolheu o seu nome? Já. Qual é? Besouro. Vai, Besouro! Vai, mas... Boa, Besouro. O povo disse que você é avô agora, né? Avô aí pra me ver. Queria muito te agradecer de verdade por essa entrevista. Eu te agradeço. Muito mesmo. A gente fica muito feliz em tê-lo sempre aqui no Reclame. Você é uma referência pra todos nós. Que bom, fico muito feliz. Espero que tenha sido agradável esse nosso bate-papo aí. Esse foi o Reclame de hoje. Eu te espero no próximo, hein? Beijo grande. Tchau. 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 .